E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. E eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como que a gente faz para ver se o nosso nome está sujo ou limpo, se o CPF está com algum tipo de pendência ou dívida, de forma super rápida e fácil. Então, se você está com dúvida aí para ver se o seu nome está sujo, você vai clicar no card que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como instalar o Messenger, que é aquele aplicativo de conversas do Facebook e que recentemente também foi integrado no Instagram. A gente teve a troca do botão do direct para o botão do Messenger. Então, é claro que eu tenho um vídeo, galera, explicando como é que você faz para voltar o botão do direct, para colocar o botão do direct de novo, se você não gostar dessa atualização do Messenger, tá? Então, se você quiser aprender, também pode clicar no card que eu vou colocar aqui em cima e assistir esse tutorial, tá? Então, bora para esse vídeo que eu vou instalar o Messenger aqui no meu celular, ó. Primeiro, a gente vai abrir a Play Store, né? Se você está usando iPhone aí, você vai abrir a loja do seu iPhone. Ó, agora eu vou escrever aqui Messenger e vou dar um OK para buscar, ó. Aí já aparece aqui, ó, o primeiro aplicativo para a gente é o Messenger com o iconezinho do Messenger normal do Facebook, tá? Então, eu vou instalar aqui, ó, é super fácil. Ó, a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Instalando. Lembrando que essa parte, galera, vai demorar um pouquinho da sua internet, tá? É, vai depender um pouquinho da sua internet, se vai ser rápido ou demorado. O meu já foi, já está fazendo o processo de conferir o aplicativo, verificar ele. Agora eu vou clicar ali em abrir para a gente abrir o aplicativo. Ó, Facebook. Ele fica super bonito em modo escuro. Quem quiser aprender como colocar o seu celular aí em modo escuro, pode clicar no cart que eu vou colocar aqui em cima também. Então, o tutorial é super rápido, ó. Aí já aparece aqui, porque eu estou conectado no Facebook, então já aparece a minha conta do Facebook. Se você, se não tiver aparecendo a sua aí, você vai ter que logar com o login e a senha do Facebook, tem que ser o mesmo, tá, galera? Eu vou clicar aqui em continuar como Thaís. Ó. Tá entrando. Trovar informações. Ó, agora a gente deixa ativado para que o Messenger tenha acesso aos nossos contatos do celular, tá? Vou ativar. Permitir. Olha lá, ó. Essa aqui foi a atualização que a gente teve no Instagram. Ó, apresentamos a troca de mensagens entre aplicativos. Então, aqui eu tenho acesso às mensagens do Instagram e o Instagram tem acesso às mensagens do Messenger. Vamos concluir, porque não tem outra opção, né? De obrigada a aceitar. E tem aqui a opção de a gente sincronizar com o Facebook e Instagram. Isso aqui você pode sincronizar. Eu vou sincronizar mesmo. Prontinho. Prontinho. E tá aqui todos os meus contatos do Messenger, tá? Lembrando que tá sincronizado lá com o Instagram também. E pronto. A partir daí a gente já pode entrar aqui em uma conversa, conversar com quem eu quiser. E pronto. Galera, não tem erro. Vocês viram que é um passo a passo super simples, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.